Azul dos primeiros dias Um bavaca lembrança Dos rostos das pessoas Dos tempos de esperança Dos amigos que se foram Dos que não existem mais Hoje só ouço o silêncio É quando é que você me faz O meu bairro A minha rua Aqui não sei matar O meu bairro A minha rua A falta que você me faz A falta que você me faz A falta que você me faz O meu bairro A minha rua Aqui não sei matar O meu bairro A minha rua A falta que você me faz 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 As ruas dos primeiros dias Um bavaca lembrança Dos rostos das pessoas Dos tempos de esperança Dos amigos que se foram Dos que não existem mais Hoje só ouço o silêncio A falta que você me faz A falta que você me faz A falta que você me faz Um, dois, um, dois, três, ó! Domingo chegou o grande dia Te vira se nós, uma tarde